Conheça o novo lançamento Smart Fusion Pen, o único dispositivo profissional de infusão elétrica. Possui duas baterias recarregáveis e um adaptador DC. É bem fácil para realizar a troca da bateria. Basta desrosquear a parte de cima e rosquear novamente. Para ligar o dispositivo, basta pressionar o botão de liga e você já tem o seu dispositivo em funcionamento. Você consegue ajustar o tamanho das agulhas no próprio equipamento também. Com a Fusion Pen, você tem maior praticidade, já que seu reservatório contém capacidade de 3ml, possui ajustes de velocidade, drug delivery de alta performance, maior precisão nos seus procedimentos e maior mobilidade também. E é isso pessoal, vocês gostaram?